Abertura 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 Boas pessoal do canal também estamos em mais um vídeo e hoje estaremos aqui um grande Weapon show das novas armas pelo menos que me saíram no case opening 2 que vocês podem checar aí no canal, ok? Do Globo Case opening que eu fiz hoje, eu decidi, pá, já que me saíram umas armas novas e já que eu não, já que as vou os vender, porque não fazer um, 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 digamos, Weapon show com as armas, só para ficar de portfólio no canal, acho que vocês já sabem como é que isso funciona, né? O Mad Night sempre que arranja umas skins novas, pega e aproveita e faz sempre um vídeo só para, digamos, ter um bocado mais conteúdo aí no canal e tal, e aproveito, e já que saíram estas skins novas, pensei, eu não estava a pensar fazer isso, mas diz assim mesmo tipo outro modo, disse, olha, fuck it, já que tenho aqui as skins novas na mão, porque não fazer um vídeo pelo menos com estas duas que me saíram no case opening, e no fundo estou a poupar dinheiro e depois futuramente não preciso gastar, digamos, dinheiro em comprar e já faço este vídeo e depois é só vendê-las quando acabar o vídeo e fica, digamos, o trabalho feito. Acho que é uma forma mais simples, ok pessoal? Vocês também devem ter que reparar, estou com esta mira azul, porque eu não estou com problemas de rato, pelo menos quando estou a gravar este vídeo estou com problemas de rato, não, estou a gravar o vídeo no dia que vocês estão a vê-lo, mas é, então eu não estou com problemas de rato e não andei para tempo para mudar de mira e essas merdas, tipo, yeah, fuck it, estão a ver? Mas é, mas, então não se esqueça de deixar o vosso mega like, que é sempre muito importante, ora boas, vou ter que tirar aí o sonzinho, porque alguém está meio a foder os ouvidos, mas pronto, e boas, mano. Mas como eu estava a dizer pessoal, então estamos aqui a mais um vídeo do Happen Show, não se esqueça de deixar o vosso mega like, e hoje estamos a começar por esta, digamos, da Glove Case, ok? Hoje vão ser duas armas da Glove Case, para quem não viu o Case Opening, veja o Case Opening, acho que é mais fácil para depois perceberes o que é que eu estou para aqui a fazer. Mas pronto, hoje sou um novo update de Glove Case, e então o My Knight está aqui a fazer a review de duas skins. Começo por esta, digamos, USP Cyrax, ambas estas skins, não se esqueçam que saiu nas caixas que eu fiz de Case Opening hoje no canal, mas começamos aqui por esta USP Cyrax, que está a feel-tested, ok? Eu acho esta skin bastante bonita, estou-vos a falar sério, é pena que esta está a feel-tested, ok? Está um bocado cheia de merda e cheia de pedra, vamos ser realistas, ok? A skin é bonita, ok? A skin é bonita, mas esta em si está a feel-tested, obviamente que não ia estar a dar dinheiro por uma skin tipo Factory New ou Minimalware, simplesmente peguei nesta a feel-tested e faço a review, lá porque ela está assim um bocado raspada, não significa que eu não gosto da skin, ok? Eu acho que vocês estão a tentar, estão a perceber o que eu quero dizer. Nesta altura, quando estou a fazer este vídeo, se calhar que quando o vídeo estiver a sair, se calhar elas estão um bocado mais baratas, ela vale cerca de 6€, e como disse, está a feel-tested de 6€ no mercado da Steam, USP Cyrax feel-tested no mercado da Steam, 6€. Eu acho a skin bonita, pessoal, de 1 a 10, eu vou dar 1,8, ok? 1,7,8. Eu acho que a skin está bastante bacana, eu pelo menos, eu gosto, ok? Eu pessoalmente gosto imenso desta skin, mas não se esqueçam também dizer nos comentários de 1 a 10 quanto é que dá uma skin. É, comecei na cabeça, Knight. Comecei na cabeça, acertares as balas. Pô, mas agora aqui acertaste, agora aqui acertaste. Eu sei que esta mira, pessoal, eu não estou habituado a jogar com esta mira. Eu sei que é um bocado complicado. Eu habitei um bocado já a outra mira, mas pá, não tenho outra hipótese. E agora vou jogar com esta aqui, pelo menos, só mesmo aqui, agora uns joguinhos enquanto estou. Olha, 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 o meu rato não mexe, mano. O meu rato não mexe, o meu rato não mexe. Eu estava a tentar andar para o lado e o rato ficou preso. É isto que eu detesto. Pronto, mano, está bom, pá. Ai, acertado mesmo, posso sair da base e podes matar logo, mano. Pô, e depois aqui um Ed, tipo assim, não é do nada. Comecei a acertar no Ed, mano. Oh, 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 oh. O gajo ficou maçor, mano. O gajo ficou maçor, Knight. Tu és uma merda, mano. Pronto, e agora morres para um gajo que está dando WP no caralho mais velho. Não é que tem algo mal, não é? Não há mal nenhum com isso. Como é que está a acertar uma merda, mano? O problema é esse? Eu sei, eu sei, eu sei disso, eu sei disso, eu sei disso. 11, 13, mano. Olha para este score de pizza. Ao menos, pessoal, os breaks já passaram. Isso é, isso é fixe. Ao menos os breaks já passaram. Agora é só o meu problema de rato. Oi? Agora estou a acertar. Oi, está ali um ao fundo, está ali um ao fundo. Como é que tem cuidado, Knight? Está um gajo atrás de mim, mano. Já? Ai, o Willacer está na cabeça, mano. O caralho do gajo conseguiu-se esbiar. A rapidez deles, mano. Pessoal, digam aí também nos comentários qual é a vossa arma favorita, digamos, da Glove Case. Eu sei que vocês vão dizer, a Knight é as Luvas. Não, não estou a falar de armas, ok? Não de sórios para as mãos, ok? Estou a falar mesmo em questão de armas. Qual é a vossa skin favorita? A minha sem dúvida que é aquela scout. A scout está muito boa, mano. Muito boa, está muito linda mesmo. Mano, foda-se. Eu não consigo matar ninguém agora. No início da partida estava a dar umas killzinhas. Eu sei corrado também. Estou um bocado de corrado, eu sei disso. Pronto, está tudo, mano. 45 em 3 itens. Aquele gajo deve estar mesmo a chorar, puto. Eu dei balas ao bocado. E o gajo não morreu, mano. Caralho, pô, o gajo, pá. Gajo de pedra mesmo. E não morreu, o gajo. O gajo deve ter clicado no gay e dar um salto qualquer para o mapa. Por isso é que eu não matei, né? Não deu-se isto. Fico frito quando os gajos fazem essa merda. Vocês deixam o gajo a soro e o gajo... Como é que eu falhei o Ed, mano? Como é que eu falhei o Ed, pá? What the fuck? Eu estou muito mal, mano. Aí lá, baguete. Final de 3 a 32. Ou se calhar já o tinha tirado. Também não faço ideia. Vamos ser realistas. Pronto, mano. Eu quando vejo um inimigo no mapa, eu chego lá e ele está morto. Oi? Oh, mano. Eu dei-lhe um Ed, caralho. Eu deixo-lhe um Ed, não é? Mas ele tem capacete, não é? Pronto, aí está. Aí está. Está sempre a morrer, mano. Não vale a pena, mano. Mas para cá, sério, é que está muito fixe, pessoal. Só para a sério. Eu não tenho... Este rato está mesmo uma merda, pessoal. Este rato está mesmo uma merda. O gajo foge-me, pá, caralho, mano. O rato foge-me, pá, caralho, pessoal. Juro-vos mesmo que o rato foge-me, pá, caralho. Pelo menos é que eu não consigo fazer nada, né? Não consigo instalar os dedos e de nada o rato começa a dar. Aí está a morrer, pessoal. Vamos para a segunda arma deste weapon show. Aí já está na altura para fazer isso. Famas Mecha Industries. Pessoal, esta arma está linda. Eu vou buscar as realistas. Esta arma está muito... Olha. Deixa eu abrir o olho, caralho. Eu tinha visto o gajo. Estava-me a focar na arma e caguei completamente. Isso aí é um erro comum que o pessoal até costuma fazer nas esquinas. Mas pronto. Não se deve fazer isto. Agora também não posso fazer nada. Pronto. Não morrer é o que importa. Pessoal, então, Famas Mecha Industries. Esta está a factory new. Esta é a factory new. Vale cerca de 15€ no mercado da Steam. Pelo menos na altura estou a fazer este vídeo. Vale cerca de 15€. Já sei que depois vocês podem estar a ver o vídeo. E já pode estar a valer mais ou pode estar a valer menos. Provavelmente menos. Mas não acredito muito. Mas é normal, ok, marinhos? Os preços da Steam estão constantemente em sob e des. Por isso é perfeitamente compreensível, ok? Mas como eu estava a dizer. Esta famosa skin está linda. Pessoal, eu sou-vos sinceros. Acho que a skin está muito bonita mesmo. Não está tipo pizza, ok? Há skins várias vezes gigantescas. Não, está uma merda. Esta skin está muito linda mesmo. Esta skin está, tipo, brutal. Ok? Tipo, vamos tentar explicar. Olha, olha, olha. Mas o gajo não morreu, mano. O gajo ficou suor. Eu pensei que tinha morto o gajo e fugiu. Para onde, mano? Não importa matar gajo, pá. Mas pronto, pessoal. Mas como eu estava a dizer. Esta skin também é bulldoar para aí um 8, ok? Como eu disse, são duas skins lindas. Ambas as duas skins são boas skins. São skins com um bom look. Está um bom design. Claro que a série é que se gera bastante conhecida. Esta mecha ainda só existe M4. Mas mesmo assim, pá, está fixe não mesmo, ok? O M4 está fixe. Aqui também está fixe. Assenta-se mesmo bem. É uma skin branca. Para não ser sempre da mesma cor. E matei dois gajos aqui do nada. Também não é que tem algo mal. Pelo contrário. Até acho que faço bastante bem em matar inimigos. Porque estou 17,30. Isto é score de merda. Pelo menos na minha terra é score de merda. Também sei que sou uma merda anyways, né? Mas pá. Pá, acertar os no boneco também era fixe. Dois gajos com a pizza. Nightmare aí mesmo a reventar tudo. Nightmare a reventar tudo. Outro ali. E agora não há mais ninguém, mano. Não há mais ninguém. Pensei que tinha ali visto três inimigos. Para cá estou com três. Um edzinho. Oh my god. Este Nightmare não vai dar a matar dois gajos seguidos. Está, está a ficar a bala. Cinco kills, mano. Mais um. Continua a ser uma merda, né pessoal? Que a merda, a merda tipo não passa. Por muito que eu jogo. Um gajos a recarregar. É fixe isso. Vocês sabem que é no boneco, amigos? Vocês sabem que é no boneco, mano? Estou com oito kills seguidas. Vocês tipo não abriram o olho. Vocês sabem que a kill streak dá mais pontos, amigos? Mas não dá nada. Para cá dá sempre 11 pontos. Que merda é esse? Para cá dá mais pontos? Não fui eu que matei? Deu seis pontos de assiste. Fantástico. A roubar uma puta das frags. Não abro o outro. Já dá para kill, mano. Não se curto desta atitude, mano. Vocês tipo estão aqui a esfolar-se para matar gajos. Ponto. Agora acabei de morrer, mano. Ele terei 60. Se eu tivesse mais vida, matava o gajos, mano. O gajos ficou mesmo sangrado a vida. Completamente mesmo. Mas não, mano. Ui. Aí está. Balas direitinhas. Eu não falho as balas. Agora até podia jogar do SP, pessoal. Se não tivesse no meio do weapon show. Para ganhar aqui um bocado mais pontos. Mas não. Nightmare vai jogar. Qual é o que pretendeu? Não esqueçam de comentar nos comentários, mano. Depois ter dado na Cyrex. Na USP Cyrex. Dou um e também na Famas. Quantos pontos é que dou um. Eu pelo menos dou um oito. Um sete oito. Ambas merecem um sete oito. E para vocês. O que é que merece? Eu sei. Vocês é que sabem, mano. Vocês é que mandam aí. Vocês é que sabem. Os pontos que querem dar às armas. Estejam à vontade de fazer as vossas escolhas. Ai. Nem vi o gajos lá em cima, mano. Pelo picolaço. Oh, caralho. Estão bem. Estava a ver, Night. Estava a ver, mano. Estava a ver que ia ter tu a ter. Estava a ver que ia ter tu a ter, mano. Estava a ver que ia ter tu a ter, mano. Tiras. Deixas o gajos assangrado ao ouvido e não o matas. Matas agora ali um. O Suizlor. Pronto. E agora morro para aquele gajos que está dando LP no caralhete. É normal, mano. Não é que cada LP seja uma arma de pizza. É aquela arma mesmo que mata-te com um tiro, não é, Night? Bala nos cornos. Bala nos cornos. O gajos morreu e não sabe onde é que ela veio. E, ah, pessoal. Mas hoje também estou a encher com vídeos para caralho. Mas é o seu objetivo. Também por isso é que servem os updates de S, não é? Para um gajos... Ih, caralho. Desce-me um single, ó filho. Nem foi bom, mano. Get that up, my friend. Get that up. Como eu estava a dizer, pessoal. É por isso que servem os updates. Também para uma pessoa encher-vos de vídeos, não é? Já que saem cenas novas para vocês, tipo, curtirem. E eu pelo menos estou a gostar de jogar com as skins novas. E, mano, eu morro para o trás. Ó, pá. Foda-se. Caralho, pá. Esquem os tegórias na cara. Pronto. E agora está-me a fugir, mano. Não vais fugir, cabrão. Isso não vai acontecer, não é, mano? Sabes que tipo fugir não é... Pronto. Pá, não tem mal, mano. Não tem mal, não tem mal. Pá, podes fugir à vontade, mano. Acho que até é melhor. Pronto. E ficámos agora um para um. E já, mano. O SP Cyrex field tested cerca de 6 eurinhos. E famas Mac Industries. Cerca de 15 eurôs. Fá que ter nenhum. Não se esqueçam do próximo Mega Life, pessoal. Vejo-vos no próximo vídeo. Agora se eu tropasse uma caixa das novas. Globo que é isera do caralho. Mas, pronto. Fiquem bem. Abraço para todos. Pelos bichos não dropa em nada. E fui! 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 Fui!